Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer meu nome é André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E vamos fofocar? Sim gente, minha fofoca boa é fofoca compartilhada, vocês já sabem que eu sou a Fifi Fomoqueira aqui no canal, tá gente? E eu estou assim, muito assim, enlouquecida com essas duas marcas que vão lançar para dia dos namorados, uma coleção de chocolates, sim gente, eu fiquei como? Eu quero todas, tem coisa que eu não uso? Tem coisa que eu não uso, mas eu quero gente, será? Será que vai ter cheirinho de chocolates, essas maquiagens, esses produtos? Enfim, vamos começar pela Avon, tá gente? Então a linha Colortrend vai lançar esmaltes, máscaras e cílios, paleta, batom, necessário, lápis de olhos, que vai ser uma coleção especial dia dos namorados, eu vou deixando as fotinhos ou um mini videozinho aí pra vocês, é tudo com cheirinho de chocolate, será gente que vai ter cheirinho de chocolate, essas maquiagens? E eu sei, eu já nem uso mais máscara, é sombras, eu gosto mais de delineador, eu gosto mais de delineador e máscara mas assim gente, olha essa embalagem, é muita cara de chocolate gente, não dá pra ficar por fora e aqui gente, eu senti uma falta de lançar aqui um perfume de chocolate, né gente? Cadê o chocolate? Será que a Natura vai lançar algum perfume aí de chocolate? Não sei, será gente? Eu não sei gente, eu acho que eles vão lançar aquela linha nova de humor, né? Conexão de humor e o outro lá de humor também, mas não sei se vai ser chocolatudo, não tá com cara não, tá gente? É, enfim, e agora nós temos, aí sim nós temos um body splash de chocolate que vai ser da Jequiti Então gente, a Jequiti vai lançar hidratante, body splash, batom líquido e batom em bala e esmaltes também edição especial para o dia dos namorados, também vou deixar as fotos ou um videozinho passando por aí e eu fiquei como gente? Eu fiquei enlouquecida, lembrando meus amores, que agora eu sou consultora Jequiti Então se você quer comprar algum produto da Jequiti, vai estar aqui o link clicável, tanto na descrição do vídeo quanto fixado nos comentários, meu espaço digital da Jequiti, tá gente? Então dá uma conferida que tem muitas promoções por lá, tem muitos perfumes baratinhos Eu já até falei para vocês quais os perfumes que vocês querem que eu trago aqui no canal, tá gente? Porque assim, eu não tenho praticamente nada aqui da Jequiti Já sei que essa linha de dia dos namorados eu vou querer, né gente? Já? Essa aqui não vai me fugir E já comentem, vocês vão querer essas linhas, gente? Eu estou assim como? Estou estarecida, estou enlouquecida Porque eu quero tudo E será que vai ter os batons, gente? Será que os batons vão ter cheirinho de chocolate? Ai meu Deus, você... Bom, o Jequiti, assim, o hidratante de body splash provavelmente vai ter cheirinho de chocolate, né gente? Então já comentem aqui o que vocês acham, como que vai ser E vamos esperar aí, quem sabe, né? Aparece um perfume aí da Avon, né? Ou da Natura aí de chocolate E Boticário? Boticário, será que vai lançar alguma coisa? Porque Boticário já teve uma linha de chocolate, né? Uma paleta de chocolate que tinha cheirinho de chocolate Não me lembro, acho que não tem mais, né? A venda Será que eles vão relançar essa linha de chocolate? Será que vão lançar algum perfume de chocolate, gente? Porque assim, é muito chocolate, gente Cadê os perfumes? Ó, a Jequiti aqui ainda lançou um body splash Agora eu quero a Avon, Natura, Boticário Cadê os chocolates? Vocês chocolatudos Já escrevem aqui, gente Queremos perfumes de chocolate, gente Então é isso, meu bem Já comentem aqui o que vocês acham Como que vai ser, enfim Conte-me tudo, não me escondem em nada Eu quero saber tudo da vida de vocês Então, um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente!